Música Salve galera do Clãs, vamos lá, Tinaré com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, invasão de vingança aqui, beleza? Apareceu essa base incrível, a gente vai estar invadindo ela Tem um monte de katana, um monte de armas aí, beleza? Para a gente poder estar levando para a nossa base Então vamos lá para essa vingança, mano, sucesso galera, bora! Pegamos aqui na base, caraca, eu deixei itens aqui na moto, nem vi, ó Vou ter que morrer na invasão para poder estar levando esses itens aí, beleza? Ainda bem que eu estou com o efeito da sopa, tinta branca Vamos levar essas gasolinas tudo aqui, beleza? Caraca, mano, eu trouxe itens para a base, cara, não era para eu ter feito isso não Deixa eu já colocar então, mano, eu acho que não vai dar para colocar aqui, então Deixa eu levar essas garrafas vazias para lá, beleza? Caraca, logo lança granadas ali, um barato, mano Beleza, vou deixar essas coisas aqui Vamos explodir o C4 aqui, tá galera? Estou utilizando o recurso da sopa para fazer menos barulho na invasão, perfeito Então já estouramos aqui essa parte, a gente vai vir direto para cá, ó Vamos quebrar essa outra parede aqui Galera, se está chegando no canal através deste vídeo aí, já se inscreva, seja bem-vindo, hein? Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade E aqui os zumbis, eles ficam travados, tá galera? É só a gente atrair eles para cá Eles não vão conseguir entrar, beleza? Então é só eu atrair eles logo para cá, ó Ó, eles não entram Tá? Só vou atrair eles para cá mesmo, só para mostrar aí, mas eu não vou fazer esse esquema não, ó Deixa o Dark, o Dark pode estar fazendo a eliminação deles ali Ou você pode estar trazendo uma placa de trânsito, que ela tem um alcance longo, né? Você faz a eliminação desse zumbi aqui Vamos fazer já logo aqui, beleza? Eu vou cortar a parte dos zumbis E agora vamos quebrar essa parede aqui, ó, beleza? Vamos seguir aqui Opa, tem uma torreta ali, eu não sei se eu vou precisar fazer a eliminação dela Acho que não, vamos quebrar logo esse baú aqui Certo, gasosa, mais gasosa, perfeito Quatro carteiras aqui, mano Mesmo sendo marrom, vou deixar aqui no meu inventário Ó, a torreta está ali, mas só que ela está virada para lá, ó Eu não sei se ela alcança aqui Eu acho que nem vou precisar fazer a eliminação dessa torreta aí, não, beleza? Então vamos quebrar esse segundo baú aqui Perfeito, os zumbis já vão travar lá fora, lá, ó Beleza? Uh, 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 garoto, vamos pegar essa outra caixa aqui, ó Rapaz, eles tinham me inventado Já vou fazer o esquema para morrer na invasão aqui Pera, deixa eu só sair daqui da base Beleza? Já fiz a eliminação dos zumbis aqui Infelizmente eu trouxe itens, mas não tem problema Vamos juntar essa outra gasosa aqui Essa eu vou deixar aqui comigo, que aí eu coloco no outro slot quando encher, beleza? Acho que essas 20 garrafas não dá não, ó Vamos ver se vai Caraca, deu, mano, que estouro! Beleza? Então, tanque cheio, deixa eu levar essas coisas aqui para a base Beleza? Não era nem para eu ter trazido alguns recursos ali Já vou pegar os itens aqui, ó Beleza? Vamos guardar agora as coisas Oh, rapaz, eu cheguei a moto, hein, mano? Que coisa boa, hein? Mas, mano, eu estava precisando de katana Ainda bem que veio essa base, hein? Minhas katanas já tinham gastado tudo, hein? Invasão, em bunker e tudo mais E agora a gente conseguiu recom... Ih, rapaz, encheu, deixa eu achar outro baú Eu já vou aparecer com vocês lá na base, beleza? Voltamos aqui, galera Agora vamos pegar aqui o nosso corpo que ficou, beleza? Haha, garoto, eu estou todo de coisa, mano Já vamos guardar mais lá Era para eu ter... Ih, rapaz, eu trouxe os facão sem modificação, mano Agora eu vou usar a katana, ó Agora que eu percebi aqui que eu trouxe os facão todos sem modificação Certo, essas garrafas, vai Vamos... Oh, garoto, olha o tanto de katana, mano Vamos levar esses facão aqui também Certo, sucesso Vamos lá terminar de fazer a invasão rápido Que a gente tem... Aqui eu não deixei nada para trás, né? Tinta branca Uma só, mas... Tá bom Vamos lá, vamos lá Ó, tem um baúzinho aqui também Deixa eu pegar ele logo Beleza Já peguei essas coisas De restante, tá tudo ok Essas roupas não estou... Vou levar essas mais novas Eu não vou levar roupa não, tá, galera? Porque eu tenho um monte na base Vai lá, eu não vou levar... Não, deixa eu só trocar então Eu não vou levar não Mas eu vou trocar pela essa que eu estou usando, né? Já que ela é... Ela é inferior Beleza? Aqui fora eu acho que não tem nada de interessante Já vamos abrir essa outra parte aqui Fechou Opa Já vamos quebrar esse baúzinho Bacana Esse outro aqui também Beleza? E já veio um montão de zumbi, mano É o seguinte Deixa eu fazer a eliminação deles aqui bem rápido Certo? Então eu já eliminei todos eles aqui, ó Vamos lá pegar os nossos itens Coisa boa Aqui tem bastante Aqui mais um facãozinho Certo? Essas coisas aqui E aqui mais armas Uhul Vamos com meu... E é isso Deixa isso daqui pra cá Aqui eu acho que também não tem nada de interessante Vamos partir pra esses outros baús aqui Beleza? Vamos abrir esses outros aqui Eu sei que cada um tem uma arma, mano Deixa eu ver se começa por esse Ó, kit médico Beleza Já vamos colocar aqui junto com o outro que a gente tá, ó Certo? 18 Já deixei Perfeito Vamos abrir esse outro baú aqui E agora a gente tá protegido Que o Big One não entra, tá? K47 96 Deixa eu ver aqui como é que tá Mano, eu tenho um machado só Então não vai dar pra eu abrir muita coisa aqui nesta base Mas não, beleza? Vou pegar aqui o restante dos itens Big One vai vir agora Certo? Só atrair ele pra cá, ó Faredona Sucesso Baú vazio Caraca, se eu soubesse eu não tinha... Esse aqui foi o que a gente abriu Vamos abrir esse outro baú aqui pra ver o que tem de interessante Beleza? Mano, nada Então esses foram os itens da base aqui Provavelmente a gente não vai conseguir abrir outro baú, né? Deixa eu ver se aqui Caraca, mais uma batida Beleza, galera? Então esses foram os itens aí Dava pra gente levar mais coisa Porém, os meus machados acabaram aqui Eu vou levar esse daqui, ó Fazer atadura depois Mas tá bom Levamos um monte de katana Um monte de arma E ainda tinha bastante coisa aqui nesta... Ô, mano, tem as katanas aqui, cara O rapaz já ia esquecendo já Olha, é por isso que eu tô falando Oxi Mas era pra eu sair cheio de katana daqui, ué Vamos ver o que veio aqui Um cano, beleza? Então é isso Agora sim, mano Ficou bem legal, beleza? Só que a gente não tem mais machados pra poder estar explorando aqui o local Então comentem aí o que vocês acharam Se gostou, se inscreva Marca as notificações pra você não perder nenhuma novidade É só sair da base agora, tá? Só fechar o jogo e abrir de novo Não saia porque o Big One Ele vai te detonar com uma pancada só, beleza? Então um grande abraço E fui!